Olha a empolgação, esse é o barco da onça que eu trago gravado no meu coração É o bom, é o bom, é o bom Nessa onda que eu vou, olha a onda de aliado É o barco da onça que acabou de chegar Nessa onda que eu vou, olha a onda de aliado É o barco da onça que acabou de chegar Olha a rapaziada, vem se sento no pé As travasas chegando E como tem mulher, fez um novo presente Olha a empolgação, esse é o barco da onça que eu trago gravado no meu coração É o bom, é o bom, é o bom Nessa onda que eu vou, olha a onda de aliado É o barco da onça que acabou de chegar Nessa onda que eu vou, olha a onda de aliado É o barco da onça que acabou de chegar Olha a rapaziada, vem se sento no pé As travasas chegando E como tem mulher, fez um novo presente Olha a empolgação, esse é o barco da onça que eu trago gravado no meu coração Tá bom, 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 tá bom A nossa vida não pode continuar, porque o nosso amor não pode se acabar. A nossa vida não pode continuar, porque o nosso amor não pode continuar, porque o nosso amor não pode continuar.